Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma mousse de chocolate que fica, olha, dos deuses, ela fica maravilhosa e o melhor de tudo, ela não leva gelatina nem ovo cru. Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, pra fazer essa mousse é muito simples, a gente vai começar derretendo 300 gramas de chocolate em barra picadinha. Aqui eu tô usando um chocolate meio amargo porque eu quero que a minha mousse fique menos doce mesmo, mas se você quiser ela mais docinha, você usa um chocolate ao leite. Aí eu vou derreter esse chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele derreter por completo. Caso você não tenha micro-ondas, você pode derreter também em banho-maria. Prontinho pessoal, aqui pra mim um minutinho e meio já foi suficiente pra derreter. Agora eu vou adicionar aqui nesse chocolate uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Aquele creme de leite comum mesmo de caixinha que a gente encontra fácil no supermercado. Aqui o primeiro passo da nossa mousse já tá pronta, que é a ganache. Agora ela tá morninha, você vai precisar deixar ela esfriar um pouquinho, porque ela tem que estar em temperatura ambiente pra gente continuar com a receita. Eu vou colocar a minha ganache uns 15 minutinhos na geladeira. O importante é que você não pode esquecê-la na geladeira, ela não pode endurecer. Ela só tem que ficar em temperatura ambiente. 10, 15 minutinhos já é o suficiente. Agora que a minha ganache já tá em temperatura ambiente, eu vou começar a fazer a segunda etapa da receita, que é muito simples. Você vai colocar em um recipiente 200 ml de mistura pra chantilly, que equivale a uma caixinha. Ou se você quiser, pode substituir a mistura pra chantilly por creme de leite fresco, que é o 35%. Junto eu vou colocar uma colher de sopa, assim, tá vendo? Nem cheia demais e nem rasa demais. De chocolate em pó. Aí eu vou dar uma leve misturadinha, só pra quando eu começar a bater, não voar chocolate por tudo que é canto, né? Prontinho, agora é só bater até ficar naquele ponto de chantilly mesmo. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o ponto, tá vendo? Que ele não tá duro demais. Porque se ele ficar duro demais, vai ficar difícil da gente agregar ele na receita. Quando eu pego uma porção, assim, ó, ele não cai da espátula, tá vendo? É esse ponto que eu quero no chantilly. Agora é só a gente misturar na ganache. Só que eu vou adicionar a primeira metade do chantilly, vou misturar bem, depois eu vou colocar a outra metade do chantilly. É por isso que a nossa ganache, ela já tem que estar em temperatura ambiente. Porque senão, quando a gente adicionar o chantilly, vai derreter tudo e não vai ter adiantado nada batendo na batedeira. E pra quem costuma perguntar aí nos comentários, pessoal, minha unha está com preto com rebu, tá vendo? Agora é só a gente passar a mousse pra uma travessa. E a nossa mousse, ela tá praticamente pronta. Agora é só a gente levar ela pra geladeira, deixar ela lá por duas, três horinhas, ou até ela ficar bem geladinha. Mousse de chocolate gelada. Agora, pra fazer uma graça, eu vou peneirar um pouquinho de achocolatado aqui por cima pra gente poder experimentar essa delícia. E aí E aí que delícia pessoal que sobremesa maravilhosa nossa fica muito gostoso ela fica super levinha saborosa não fica doce demais né como ela foi feita com chocolate meio amargo nossa fica muito boa mesmo sugiro demais que você faça na sua casa se você gostou deixa aqui pra mim o seu like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito beijos e até a próxima receita